Presidente Epitácio transborda receptividade, conhecemos um dos mais belos municípios às margens do Rio Paraná. Nessa visita para lá de especial, o contato com as belezas naturais e os amigos que fizemos pelo caminho tornaram o passeio inesquecível. Vem com a gente que é hora de viajar. Presidente Epitácio está na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Quem atravessa a ponte sobre o Rio Paraná já está na rodovia Raposo Tavares, a mais importante da região oeste paulista. É daqui o nosso ponto de partida para a visita, daquelas que a gente nem vê a hora passar. A 660 quilômetros da capital, o município, que tem apelido de Joia Ribeirinha, reserva ótimos passeios. Na nossa chegada, um café da manhã reforçado nos deu as boas-vindas. Zarpamos às nove da manhã, rumo ao paraíso das águas. O barco do Julião era um rebocador e foi reformado para receber grupos de turistas. Tem de tudo para aproveitar o dia no Rio. E aqui a gente viu churrasqueira, tem o freezer aqui, tem música, tem cozinha, tem dormitório. Dá para passar o dia aqui tranquilamente. Com certeza, o dia. E tem vezes que a gente faz uns passeios que a gente dorme também. Cada passeio é um passeio diferente, porque vem pessoal muito de São Paulo, muito do Paraná. E aí eles ficam admirados com a magnitude. Eu costumo falar que o meu barco é pequeno, mas a minha piscina é gigante. Nessa imensidão de água doce, a outra margem do rio desaparece. No horizonte, o visual serve para relaxar. Mas dá para cair na diversão com uma boa dose de adrenalina. Nossa equipe se aventurou nas boias. Olha pessoal, não é só o repórter que entra em fria e cai na água, viu? Olha lá, vê se eu consigo mostrar melhor aqui, olha lá. Firmino e a Larissa dentro do rio nas boias, curtindo esse passeio de barco. De uma margem à outra do rio, são cerca de 14 quilômetros. E esse mar de água doce reserva roteiros inusitados, como esse paredão. O visual é deslumbrante. E no percurso, existem várias ilhas, algumas com parada obrigatória. Uma das opções do passeio de barco é parar em alguma das várias ilhas aqui no rio Paraná. Essa é uma das principais, que tem água cristalina e rasa, onde o pessoal pode tomar um banho aqui de rio. E claro, eu não pude deixar de conhecer de perto esse cenário paradisíaco. É pelo rio Paraná que Presidente Epitácio mantém uma tradição. A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Todos os anos em agosto, milhares de fiéis se reúnem para celebrar a Travessia da Santa, que é recebida com missa e festividades. Por falar em tradição, a colônia húngara permanece viva, inclusive nas comemorações religiosas. A igrejinha preservada e essa outra construção, da década de 30, que foi a primeira escola do município, guardam a história dos colonos. Estão a 10 quilômetros da cidade. A dona Neuza, vestida com trajes típicos, me contou sobre o lugar. Me diz uma coisa, quem fundou isso aqui? Os húngaros. Húngaros? É, foi um dos primeiros que chegaram em 1920. Chegou a ter mais de 150 famílias húngaras, mas teve outras nacionalidades também. Tchecos, romenos, italianos, russo, portugueses. E a senhora mantém viva essas raízes, essa tradição? Isso. Desde 2008 eu estou aqui fazendo esse trabalho, assim, cada vez maior, crescendo. Porque vai passando de família em família, né? E para quem gosta de contemplar a bela paisagem e registrar a visita, o Pier Turístico tem até declaração de amor a Epitácio. Na Orla, encontramos mirantes, pista para caminhada e ciclovia. O aluguel das bikes, a 10 reais por pessoa, completa o passeio. Gente, pensa num passeio gostoso. Estou com o Firmino aqui na Garupa e, ó, curtindo essa beleza do Rio Paraná. Quase no entardecer aqui em Presente Pitácio. O local também oferece paredão para escalada, tirolesa, parquinho para as crianças e muito verde para descansar. E foi aqui que experimentei um prato típico da cidade, instituído por lei, a tilápia caipira. Tudo feito com o maior carinho por uma curitibana que virou epitaciana de coração. A Sidneia trabalha de frente para essa vista, para lá de inspiradora. Olha, gente, a Sidneia é responsável por essas porções de peixe que a gente experimentou, que são sensacionais. De onde que surgem as ideias? Ah, primeiro a gente queria coisas da região. Então a tilápia é um peixe aqui da região, o tucunaré. E através desse produto, desses insumos, a gente foi criando as receitas. Aqui, o turismo é um investimento que não pode parar. De forma alguma, de forma alguma. Tem que ser constante, porque o turismo é muito dinâmico, né? Então, pode ser criado várias alternativas e não alguma coisa relacionada a determinada ação específica, só ao turismo náutico. Não, a gente tem turismo cultural, turismo gastronômico, turismo de pesca. Então é muito grande aqui o leque. E você conta aqui com uma gama, uma variedade grande também, de pousadas, hotéis, ranchos, enfim. Tudo isso para acomodar quem chega da melhor forma possível e com conforto e segurança também. Exatamente. Nossa rede hoteleira é muito boa. E fora a rede hoteleira formal, que seria as pousadas e os hotéis, nós temos mais de 100 ranchos espalhados pela cidade. Uma boa opção com precinho camarada é o Hotel do Sese. São quartos amplos, com espaços aconchegantes e o melhor, diárias a partir de 100 reais. Presidente Epitácio é famosa também por conta do torneio de pesca, que atrai apaixonados pela prática de todos os cantos do país. Gente que vem em busca de peixes, como o Tucunaré, que além de muito bonito, garante uma boa briga. A competição reúne pescadores experientes, que costumam participar em grupos e até mesmo acompanhados da família. Palco dessas atividades, o Balneário Figueiral é referência do lazer. Funciona de terça a domingo e recebe quem gosta de um bom banho de rio. A prainha conta com dois tobogãs que fazem a alegria dos turistas. A prainha aqui do Balneário é ponto de encontro da diversão. O pessoal pode curtir a extensa faixa de areia, tomando um banho de sol ou o banho de rio. E por que não se aventurando também no tobogã? Agora, olha, uma dica, viu? Só não pode esquecer o protetor solar. O Balneário oferece área de camping e tem vários restaurantes. Conhecemos a gastronomia de um deles. Impossível não ficar com água na boca com tantas opções. No ponto alto da nossa visita, testemunhamos um evento natural singular. O pôr do sol de Epitácio, que os moradores se orgulham em dizer, é o mais bonito do Brasil. O crepúsculo é um deslumbre às belezas que pintam o céu e se espelham no rio, formando uma verdadeira obra de arte. Na próxima viagem, nos aventuramos por um roteiro que tem a cara das férias. Ou, por que não, daquele fim de semana de pura diversão? É hora de viajar para a Olímpia e conhecer de perto os parques aquáticos e resorts que a cidade oferece. Embarque com a gente, você também! Embarque com a gente, você também!